Joseph Satriani, nasceu no dia 15 de julho de 1956, em Westbury, lá em Nova York. Quando criança, Satriani tocou um pouco de bateria e também piano, mas totalmente sem pretensão. Até que em 1970, então com 14 anos, Satriani soube da morte de Jimi Hendrix, e foi a partir dali que ele decidiu se dedicar exclusivamente à guitarra. Os anos seguintes foram longos períodos de prática e muito aprendizado, com o objetivo de se tornar um grande guitarrista. Ele aprendeu teoria musical com vários mestres, dentre eles Lenny Truistano. Nessa época, o jovem Satriani tocou em várias bandas da região, até mesmo numa banda de funk, chamada City Function. Olha o cara aqui, mano! Em 1978, Satriani se muda para a Califórnia, onde deveria se graduar na renomada Berklee College of Music. Paralelo a isso, Satriani começou a dar aulas de guitarra, e alguns de seus alunos se tornaram músicos famosos, como David Bryson, do Counting Crows, Larry Lelonde, do Primus, Alex Skolnik, do Testament, Kirk Hammett, do Metallica, e claro, Steve Vai, que com o tempo se tornou um amigo e parceiro de várias turnês. Em meados de 79, Satriani integrou o trio Day Squares. Chegou a fazer um sucesso local, mas não durou muito tempo. No início dos anos 80, com muito custo, Satriani abre seu próprio selo, chamado Rubina, e lança um EP, com apenas cinco músicas. Muito raro aqui no Brasil. Satriani fez muitos trabalhos paralelos nessa época. Ele até foi backing vocal na gravação do primeiro álbum do Crowded House. Lembra dessa banda? Em 86, Satriani estava trabalhando no seu primeiro álbum completo, chamado Not Off This Earth. Steve Vai, que havia recém trabalhado com o Frank Zappa, enviou uma cópia do álbum para Cliff Cutrary, um dos produtores da gravadora Relativity Records, que assina com Satriani. O álbum não vendeu muito bem. Como precisava de grana, Satriani sai em turnê com a banda The Greg King Band. Mas tudo mudaria de vez com o lançamento do seu segundo álbum, chamado Surfing With The Alien. O álbum fez um tremendo sucesso e se tornou um clássico obrigatório na discografia de qualquer guitarrista. Até sua capa, com um surfista prateado, se tornou icônica. Praticamente todas as faixas viraram hits, mas vou destacar as faixas Set Buggy, A balada Always With Me, Always With You, E claro, a faixa título. Com o sucesso desse álbum, Satriani chamou a atenção do meio musical, incluindo Mick Jagger, que o convidou para sair em sua turnê solo, em 88. Foi mais ou menos nessa época que Satriani fez uma parceria com a Ibanez, lançando sua clássica guitarra cromada. Em 1990, a MTV apresentou o acústico Steve Revogan and Joey Satriani. Ah sim, foi mais ou menos em 1995 que Satriani mudou seu visual, raspou a cabeça e passou a usar óculos escuros. A princípio, apenas para proteger os seus olhos extremamente sensíveis, mas com o tempo se tornou uma marca registrada. A partir daí, Joey Satriani fez tanta coisa que nem dá para citar tudo por aqui. Vou fazer só um pequeno resumo. Satriani trabalhou com Deep Purple, Alice Cooper e Dream Theater. Idealizou o projeto G3, onde divide o palco com outros guitarristas de peso, como Malmsteen, Eric Johnson, Paul Gilbert e Steve Vai. Participou até de dois filmes, O Homem que Mudou o Jogo e For You Consideration. E Clara continuou a gravar seus álbuns, aliás, muitos álbuns, sem contar os ao vivo, de onde saíram vários clássicos. Saca só alguns deles. Dezem! Música 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 Just can't get enough now Agora consagrado como um dos melhores guitarristas da história, Joe Satriani fez shows pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde já esteve várias vezes. E até foi parar no programa do Joe Soares, lembra? Em 2008, Joe Satriani processou a banda inglesa Coldplay, os acusando de plagiar sua música If I Could Fly. Ambas as partes chegaram a um acordo fora dos tribunais. Nesse mesmo ano, Joe Satriani se juntou a Sammy Hagar e Michael Anthony, do Van Halen, e a batera Chad Smith, do Rich Ashley Peppers, e montaram um supergrupo chamado Chicken Foot. Muito louco, cara! É isso aí, rapaziada! Joe Satriani entrou para a história da guitarra. Não à toa, ele é citado em reportagens e revistas especializadas como um dos melhores guitarristas de todos os tempos. Com uma carreira invejável, o cara ainda está por aí, em plena atividade, na altura dos seus 64 anos. Não à toa, ele é o cara ainda está por aí, em péssica, somente nosutos. frutar Eu vou te soltar idar Eu vou te soltar